Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Mouse Bitcoin, um canal que te ensina sobre Bitcoin e criptomoedas. Então, se você não for inscrito, já se inscreve, dê like se gostar desse vídeo, ative o sininho de notificações para não perder as novidades aqui do canal. Então, se inscrevendo, dando like, você me ajuda e ajuda com que esse canal aqui tenha mais relevância aqui no YouTube. Então, se inscreva aí, dê like se gostar desse vídeo. Então, também compartilhe os vídeos aqui do canal para que mais pessoas conheçam esse universo das criptomoedas, tá bom? Então, esse é o preço de Bitcoin. Hoje, Bitcoin está em R$ 160.120. Então, o mercado de criptomoedas é um mercado onde acontecem várias inovações, sempre há novos projetos, sempre há novas formas de rentabilidade, tá bom? Por ser um mercado emergente ou ser um mercado inovador. Então, esse momento aqui, esses meses aqui, são meses em que há muitas oportunidades de você ganhar dinheiro com criptomoedas sem precisar investir seu dinheiro. A única coisa que você irá investir é seu tempo, tá bom? Seu tempo que irá garantir com que você ganhe dinheiro com criptomoedas, tá bom? Então, eu estou falando do que? Estou falando dos iDrops, tá bom? Então, os iDrops estão dando várias oportunidades aí de pessoas ganharem dinheiro. Recentemente, foi lançado o iDrop da Dock. Muita gente ganhou dinheiro. Eu também ganhei dinheiro. Acho que fiz aí uns 5 mil. 5 mil a 6 mil aí com o iDrop da Dock. Um iDrop gratuito. Até que eu mostrei num vídeo onde eu falei como ganhar dinheiro com iDrop. Eu mostrei o iDrop da Dock, tá bom? Então, se você perdeu essa oportunidade de você ganhar dinheiro com o iDrop da Dock, também há outros iDrops que estão acontecendo nesse momento aqui para você ganhar dinheiro. Então, por isso estou a dizer que esse momento aqui é um bom momento de você ganhar dinheiro com criptomoedas, tá bom? Então, para você que diz que eu não entendo nada sobre criptomoedas, eu não sei como que isso funciona, eu quero um vídeo para você explicar passo a passo. Olha, eu tenho muitos vídeos aqui no canal. Se você ir na playlist desse daqui do canal, deixa lá te mostrar aqui. Tem vários vídeos onde eu ensino. Tem vídeos sobre iDrops, tem vídeos sobre alguma forma de você ganhar dinheiro com investimento. Eu tenho vários vídeos que eu ensino. Tem alguns vídeos que é bastante obsoleto, que hoje não vale para você assistir. Mas tem vários vídeos onde eu ensino formas de você, como trabalhar com exchange. Tem vídeos que eu falei aqui sobre a Binance, como você trabalhar com a Binance. Tá vendo aqui? Tem vários vídeos onde eu tento aí mostrar os passo a passo, como você migrar nesse universo de criptomoedas. Olha, quando eu comecei aquilo aí, a fazer vídeos aqui no canal, eu tive que começar com os passo a passo. Está aqui. Vídeos passo a passo, onde você vai aprender como trabalhar com o ensino universo da criptomoedas. Então, não tem uma dúvida que você tenha, eu já não tenha feito um vídeo aqui. Então, tem vídeos de iniciante mesmo, para você que é iniciante. Também tem um vídeo aqui que eu já falei disso aí, tá bom? Então, assista os vídeos aqui do canal. Eu sei que é muito chato. Você tem aquilo aí, tipo, vai escolher os vídeos. Tem muitos vídeos aqui. Mas, olha, tira esse tempo aí, assista esses vídeos, vão te ajudar muito, tá bom? Então, esse momento aqui é um bom momento de você aproveitar, você ganhar dinheiro com criptomoedas, sem precisar colocar nenhum dinheiro. Por que eu estou a falar sobre a e-drop? Olha, o e-drop do Telegram, muito mais, esse e-drop do Telegram, são e-drop muito fáceis, muito fáceis mesmo. Onde você, só com o seu telemóvel e smartphone, você consegue aí, fazer aí, algumas atividades. E, depois de completar essas atividades, você poderá ganhar dinheiro. Olha, muita gente, até pessoas daqui de Moçambique, muitas pessoas daqui de Moçambique, estão a ganhar dinheiro. Por exemplo, no e-drop da Dogs, eu até ganhei pouco dinheiro. Mas, tem algumas pessoas de lá do grupo, fizeram as malta 10 mil. Só com um e-drop. Tem até outros e-drops que eu nem participo. Tem pessoas daí, tem pessoas, algumas pessoas comentam lá no grupo, que fizeram bons valores, tá bom? Então, aproveita esse momento aqui. Com esses valores que você vai ganhando, você poderá também ter a chance de começar a investir nesse mercado de criptomoedas. Poderá também começar a fazer algumas operações, fazer alguns trades para aumentar mais, para alavancar mais seu capital. É assim que você pode começar, tá bom? Então, eu estou falando isso para quem não tem nenhum valor para começar e migrar, tipo, não tem nenhum valor para migrar nesse mercado de cripto, tá bom? Então, esse é a única forma, esse é o melhor momento para você participar nesse mercado, tá bom? Então, o vídeo de hoje foi mais ou menos esse, para tentar aí te trazer essa informação de que esse é o melhor momento. Esse é o melhor momento de você ganhar dinheiro com criptomoedas. Então, até o próximo vídeo. Tchau.